Olha só pessoal, deve ficar pronto nas próximas semanas o laudo do IML que vai apontar as reais causas da morte de um homem que ingeriu um suco contendo inhame cru. Ele teria feito o preparo para amenizar os sintomas da dengue. Dor e tristeza no velório de José Aparecido da Silva, de 56 anos. A filha conta que socorreu o pai logo depois que ele ingeriu um suco com inhame cru e maçã. E como ele estava com dengue, acreditava que o suco melhoraria os sintomas da doença. E ele vomitando muito, mas muito mesmo, muito mal, vomitando sangue. Aí eu levei ele para Santa Casa de Rio Preto. Então ela falou que ele poderia ter se intoxicado porque tem cianeto nesse caule, que é um veneno bem forte. O coordenador do Ceatox, Centro de Assistência Toxicológica do Hospital de Base, chegou a ser consultado para ajudar no caso. Ele afirma que, de fato, em alguns tubérculos existem substâncias tóxicas que podem ter causado a morte do homem, mas que será necessário uma investigação mais aprofundada. Nós ainda não temos uma confirmação do que ele faleceu. Tudo levava a crer que pudesse ser uma ingesta de mandioca, mas isso não está comprovado, não. Não parece que talvez ele tenha ingerido esse tipo de produto. Ele ainda alerta para o uso de receitas caseiras divulgadas na internet, contendo qualquer tipo de produtos naturais. Não tem nenhum tipo de benefício comprovado para doença alguma. São modismos. As pessoas costumam, às vezes, utilizar esses produtos. E como não tem benefício, ainda corre o risco de comer ou tomar alguma coisa que pode até fazer mal. A família aguarda o laudo do IML para saber se realmente a morte foi causada pela ingestão do suco e faz um apelo. Que as pessoas tenham consciência de que, às vezes, a planta medicinal pode ajudar, mas, às vezes, ela também pode prejudicar.